E aí Meu Deus! Calma! Calma! Você fez maior? Você fez janeiro, mano Não tem essa, entendeu? Fez maior? Gente, aqui tem vários sabores de bem Só que eu já falei pra vocês um milhão de vezes Que o Frozen Rose é o meu favorito Mano, é muito bom mesmo! E pra você que tem vontade de comprar a Bang É só ir no primeiro link da descrição Vai sair lá no site da Bang Aí usa o meu código de desconto Que tá aparecendo aqui em cima Porque todo mundo gosta de um descontinho, né? Toma até mais um goi Porque... Esse aqui é muito bom mesmo Também segue a Bang lá no Instagram Tá passando aqui do lado E segue o CEO da Bang Porque eles postam várias coisas legais E várias novidades lá no Instagram deles Então é nóis, tamo junto Valeu Bang pela parceria Vai no primeiro link da descrição Usa o meu código de desconto E sigam eles no Instagram Não se esqueçam Valeu Bang, tamo junto Que é pra haters Mano! É verdade, é verdade O Igor parece que tá rouco Tudo bem, Igor? Lógico que ela parou Ela tá desligada assim a chave Enfim, gente, no vídeo de hoje A gente vai trollar o João Mas sempre o João Aparece aqui no canal No próprio canal dele, né? No próprio canal do João Nem o João aparece, né? Não é meu agora, gente Não é meu Eu não queria estar na sua pele não Eu não queria estar na sua pele não Eu não queria estar na sua pele não, Igor Se prepara Ele vai bater, ele vai se trollar Ele vai ver a câmera Então, mas como que a gente vai fazer isso? Vai ter um motivo? Como a gente pode Eu acho que, sei lá Naquele shopping que tem grite Então, é mais longe daqui Então a gente tem tempo Ele vai lá no JK Isso Então assim, eu acho que é tipo assim Eu vou estar lá na sala Lá no sofá Onde eu sempre fico Vou fingir que eu tô chorando Daí quando você vê que a gente tá chegando Que a gente não vai chegar de carro Você já pega a câmera, grava E eu vou dar um jeito de chorar ali Eu vou falar que o que é por causa do Igor E que o Igor é um idiota Maria, eu tive uma ideia A gente tem que chamar a Sara É que a Sara é escandalosa Ela grita muito alto A Sara tem que ter a Sara Para ficar da hora Sara! 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 Henrique! Vem pro vídeo! Ô, Igor Essa moto aí tá melhor que a sua, viu, Igor Essa moto aí sua, Sara Segura Segura Ô,ô Vai, Igor Sua vez com a Maria agora Vai lá Vai, vai, vai A gente já voltou na moto Eu tô aqui na terra Gente, eu vou explicar a trolagem pra vocês Eu sou a trolagem pro João Ele fez no shopping Como é essa trolagem? Pergunta Como é essa trolagem? Como é essa trolagem? Marinha Queridos amigos A trolagem vai ser dessa forma É assim Eu vou estar lá atrás do sofá Onde eu sempre fico Lá atrás do sofá onde? Lá atrás do sofá Ah, tá É a cama da Maria É a cama da Maria A Maria só dormou agora É verdade, gente Eu tô dormindo lá E assim, quando vocês verem que o João chegou Uou, a sarate do baguete vai chegar e vai falar assim Ó, João Acho que a Maria tá chorando lá no canto da sala Não sei porque ela tá chorando Mas então ela tava chorando A João vai chegar porque você tá chorando Vai falar O Igor Ai, ele é babaca Aquele idiota E Sara E Sara Tem que ser aquele escândalo, viu Sara Que você tava fazendo É, aquele barraco E o Henrique fica meio sem entender Aí você xinga o Igor também, Sara Não vai xingar o Igor É, o Henrique fica normal dele assim, ó De planta, né Henrique? Ele é a planta da Dev Legal Não se envolve em nada, Henrique Não se envolve em nada Tá certo E daí o Igor vai ficar falando que não fez nada Deve falar assim Sempre fala que não fez nada Ele sempre fala isso Ele é só isso, entendeu? O que que você falou, Igor? Repede, Igor Repare assim Você faz de sons Deparece Enfim, gente Deixe um like Se inscreve no canal E siga a gente nas nossas redes sociais Inclusive o seu arroba de cada um, hein O do Henrique é muito difícil É Isgranz Ela nem sei como escreve O casal João 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 A Maria A Maria tá chorando A Maria tá chorando A Maria tá chorando Qual o motivo? É por causa desse idiota Eu tô chorando Eu tô chorando Vai de nerd Ele é o João Ele é um babaca O que que é isso? Ele é um babaca Ele pegou a bolacha do pacote A gente achou que era o João mamute Foi mal, velho Foi mal Olha, eu tô aqui de moto Não é mais um índice de moto É, essa moto é melhor que a outra Não, não é sério Gente, vocês são doidos Olha a minha motinha aqui A gente começou a gravar Porque a gente viu o bairro dele A gente achou que era o João Mas é o mamute Inclusive, mamute, você tava onde? E é do seu interesse? Olha Você Eu achei que ele tava com o João Tinha uma grossona Mas tá aí É isso aí, mamute Nossa, ficou malado Sofia, tá inchada ainda Segue o mamute lá também Doeu? Para o caramba Tava sangrando Eu não sabia de como sangrar Nossa Nada a ver, tio A mulher que você fez, ó Tava com amor É doente Eu quero fazer tatuagem Confia É o João Gente, é o João Chegou, chegou É o João Chegou, chegou Chegou, chegou Calma E o Nathan? Tira o Nathan daí Não, não Deixa ele aí Deixa ele iluminar Ele não vai perceber não Deixa aí Deixa ele aí Calma 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 Qual vai ser a estratégia Mas É aqui Você fica aqui Aí você fala Que aquele escroto Que louco Ô Igor Assim que o João entra Você desce, beleza? Vai, vai Fica lá, Maria Fica lá chorando Vai, 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 vai Vai, vai Vai, Maria Começa Segura ela, Sara Não, não Eu vou voltar depois Eu vou subir Desça, irmão Que idiota Que menino, não Desça Vamos, você é Você é uma idiota Grita, 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 grita Grita, grita Ô Igor Segura ela, Sara Não, não Ô João Tô brigando aqui Tô brigando aqui Vai, tchau Que achava Não É sério Não É sério Calma 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 Oi, o filho fez isso Você sabe Sempre não sabe o que acontece Que situa Que situa Que situa Que situa Não Meu Deus Me escova um pouco Calma Olha aqui Você tá me machucando Não Calma Mas dá pra ver Você tá me machucando Tá doendo Deixa eu passar pra conversar Calma Calma, não vai passar nada não O que tá acontecendo? Porque não pode passar Não pode conversar Não pode conversar Você quer conversar perto Ela tá te machucando O que foi? Não, o que tá machucando é ela O cara tá te machucando Não vai brigar não, Maria O que foi? Maria, você tá chorando, Maria? Maria Que siluete aí, escroto O que? O que ele fez, Sara? Ah, eles estão discutindo muito aí O que você fez? O que você fez? Ainda bem, você chegou Não é nada Até agora você se foge solto Isso não é engraçado Quando as coisas aparecem pro seu lado você sempre foge, né? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Do nada? Do nada não O que você fez? Do nada não O que você fez? Mano Tava uma brincadeira aí, velho Parece que o Iguinho tirou foto com outra menina aí Maria 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 Mas você fez o que? Você fez o que? Não Que eu saiba Você fez, mano Não Ela tá antigando aqui, né? Antes de chegar Você fez, Maria Você fez, já era, mano É, não tem essa Então fez, já fez, já fez, já Pronto Você fez ou não fez? Que eu saiba eu não fiz nada Eu não sei Não sei se foi de justiça O que ele fez, Maria? O que ele fez, Maria? Ele fez, Maria? Fez Se você fez, Maria, você errou, mano É, descobriu, não tem o que fazer É, caramba Tá bom Ele me desculpou porque ele não faz nada É, nunca faz nada Ela não ia estar chorando à toia Não ia Vai logo, faz alguma coisa, caramba Toma iniciativa Quem que foi, Maria? Quem que foi, Maria? Quem que foi o que? Você sabe o que você fez? Não foge, não Não, eu não quero falar com você agora, então, Maria Vamos lá, só, cara Que perda Vai, fala pra cima Ela não quer falar com você Ela não quer falar com você Pronto Já é, cara Já fala pra cima Obrigada Vocês não conhecem não A gente vai conversar agora Não 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 Estão brigando, João Como eles estão brigando aí, ó Oh, meu Deus Briguem Briguem Trancamos o João por um dia inteiro Já era Gente, já vamos gravar outro vídeo O João tá trancando por 24h Ele acreditou? Ele acreditou? João, você acreditou? Ô, João, agora já tem outro vídeo pro seu canal Trancado em 24h04 Eu entrando que aqui, mas eu não quero falar com vocês, né? Tchau